Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vlog Se vocês notarem que eu tenho aqui algo estranho no nariz É porque eu me queimei, ok? Estão a ver que nojo Mas pronto, queria só enquadrar para vocês não acharem que está aqui alguma coisa de estranho Mas então, eu cheguei do trabalho há pouco Como vocês podem ver, neste momento o meu cabelo está desta cor, não é? Que é a minha cor normal, digamos assim Vocês também conseguem perceber que as minhas raízes estão a ficar enormes Portanto, é tempo de eu pintar o cabelo Estou toda despediada Só que eu decidi mudar de cor, temporariamente pelo menos Vou experimentar uma cor diferente Vamos lá ver como é que isto corre Mas quando vocês me voltarem a ver, eu vou estar com essa nova cor Penso que não vos vou mostrar hoje Porque já é final da tarde, eu vou pintar o cabelo E depois, entretanto, vai ficar noite e não se vai ver muito bem Portanto, provavelmente amanhã ou depois da manhã Eu vou-vos mostrar como é que ficou o cabelo Assim, com a luz do dia Portanto, hello! E aqui está a minha mudança, gente Vejam só Foi uma grande mudança, não foi? Ficou muito mais escuro Muito mais escuro mesmo E não sei se vocês conseguem ver Ah, aqui acho que dá para ver O cabelo ficou assim, com reflexos Tipo vermelho escuro, misturado com violeta Estava a precisar de mudar De vez em quando é bom, não é? Já estava a ficar com o cabelo assim, muito baço Mesmo fazendo o cronograma capilar Que tenho que fazer um vídeo sobre isso Tenho nada a adiar, mas tenho que ver se faço um vídeo sobre o cronograma capilar Que muita gente me pergunta Mesmo fazendo o cronograma com as colorações todas que eu faço Acaba o cabelo por ficar muito baço e tudo mais E a cor que eu pintava de ruivo Era uma cor que ficava um ruivo muito claro E eu gosto muito de cabelo claro e tudo mais Mas o cabelo mais claro tem tendência a ficar um bocadinho Com um aspecto mais basso, mais seco Pronto, então decidi pintar assim mais escuro Porque acho que parece que fica logo mais saudável Já que eu não sou de cortes radicais Porque eu já cortei o cabelo assim mais curto E não me fica bem, não gosto de ver Sou muito fã de cabelos compridos E portanto não vou cortar o cabelo Nem nada do género E portanto já que eu não sou fã de cortes diferentes Porque não me favorecem Sempre dá para mudar a cor E pronto, dá logo um refresh no look Agora de tarde vou a gravar Estou aqui a preparar as minhas cenas para gravar E pronto, e depois digo-vos alguma coisa Basicamente este é mais um weekly vlog Mais ou menos Mas eu salto sempre muitos dias Porque há dias em que eu não faço nada de jeito E nem sequer tenho tempo para me coçar Quanto mais vou fazer vlog Esta semana recebi estas coisinhas em casa Da Nivea Fiquei super contente Ainda por cima Este saco e este saco Estes dois São para vocês São para sortear Portanto estejam atentos ao canal Eu não sei se na altura em que este vlog sair Se o sorteio já decorreu ou não Portanto vejam Estejam atentos Vejam bem no meu canal Mas eu vou sortear estes dois sacos com produtos para vocês O meu é este aqui Que vou agora então gravar o vídeo Vou fazer um vídeo para a Nivea Portanto acerca destes produtos E vejam só que gira Eles mandaram umas coisinhas nesta lotinha Super gira E então aqui estão os produtos E eu estou ansiosa para testar este aqui em específico Que basicamente é um desmaquilhante para rosto e olhos No duche Portanto isto basicamente é um creme desmaquilhante Para vocês se desmaquilharem no duche Isto tudo derrete a vossa maquilhagem Tanto do rosto como dos olhos E depois vocês só passam por água Bem pessoal entretanto Eu comecei a gravar a seguir ao almoço E entretanto já são 5h45 Ainda não lanchei E a seguir vou finalmente relaxar Vou ver a minha série favorita Do momento Better Call Saul Quem viu o Better Call Saul? Quem viu também o Breaking Bad? Eu vejo E estou agora na nova temporada Na terceira temporada Tem que ser Olhem só As manobras que eu tenho que fazer para sair daqui Porque também tenho aqui a minha softbox Tripé E olhem o caos Olhem o caos Olhem Este é o meu lado da cama Onde eu gravo E vejam este lado da cama Que é o lado do André Estão a ver? O lado do André está arrumadinho O meu está assim Esta é a pior parte mesmo É quando eu tenho que estar a arrumar A cagada toda que fiz Vou agora aqui ligar a minha bimbi Minha bimbas E vou fazer Papas de aveia Agora para o lanche Se vocês me têm Acompanhado No Insta Stories Eu não faço muitos vídeos Mas eu publico lá Umas fotos Ok? Eu tenho andado a ter muito mais cuidado Com a minha alimentação E a comer muito mais saudável Novamente Portanto Espero que desta vez Esteja para durar E pronto Então tenho feito assim Umas refeições muito saudáveis Tanto em casa Como fora de casa Não vou dizer que de vez em quando Não vou ao McDonald's Sim vou Shame on me Mas pronto Vou fazer primeiro e ir para o André Porque andamos os dois Numa onda assim mais fit E andamos no ginásio agora E tudo Portanto O André já perdeu peso Eu é que ainda não perdi assim grande coisa Vou usar este mel aqui Mel do frado Que me trouxeram De frestos para a cinta Que é lá para cima Atrás dos montes É a terra dos meus avós E os meus pais foram lá Passar Um fim de semana Assim muito rápido E trouxeram este mel Que é biológico E é super bom É assim super fluido Estão a ver Hummm Com cada vez menos jovens É só idosos E pronto É um bocadinho triste Mas se alguém tiver a ver-me De frestos para a cinta Que me diga Ou então de perto Não sei Deve haver pessoal aí Atrás dos montes Suponho Não é? Espero que sim Aqui estão as papas Da veia do André Isto é Sementes de linhaça Chia E pêssego E as minhas estão aqui E também na mesma Linhaça Chia Pêssego E mirtilos Que eu adoro Mas o André não gosta Como não gostar de mirtilos Por favor Pô E não se entra Asjeção 123 Oh baby Give me a final chance Oh baby Love to be A bad dream Back to your heart Pessoal, saímos do ginásio agora. Como estás André? Estás-te sentindo bem? Estás ao ginásio? Todos os dias. Todos os dias da semana. Uma hora. Levantámos-nos às 6h40. Gente, isto é a motivação. Vamos ficar supera. Não estava nada à espera de a gente mudar de... De atitude. Couch potatoes. Mesmo. Para todos os dias na ginásio. Estamos a ficar bem da fit agora. Se nós conseguimos, vocês também conseguem. Ai, sim. O meu nariz está muito melhor. Porque se nós conseguimos, nós que somos como somos... Nós éramos bem preguiçosos. Ai, meu Deus. Muito bem mesmo. Mas pronto, é assim. Vamos para a clínica, trabalhinho. E vou apanhar aqui mais uns pokémons pelo caminho. Yeah. Quem é que ainda joga? Ah, não. Então ninguém deve jogar. Só nós, não é? Só mesmo não. Desculpem o barulho, mas vou-vos mostrar a coisa mais engraçada de sempre para mim no meu gato. O barulho que vocês estão a ouvir de fundo é do aspirador. O André está a aspirar a casa. Estamos a fazer uma limpeza geral à casa. E ele está a aspirar. E o meu gato tem super medo do aspirador. Ele foge e esconde-se sempre assim atrás de uma almofada. Enquanto houve o aspirador aterrorizá-la. Vocês não têm noção. Ele odeia o aspirador. Não é, Fafi? Não é? Não tens medo do aspirador, bebê? Tens medinho ou não tens? E imaginem, se o André entretanto vier das escadas, que é o que ele está a aspirar, para aqui para a sala, o Fafi começa a entrar em pânico e, tipo, anda à volta da sala até chegar à porta para fugir. Houve um dia que eu estava a aspirar o quarto e, sem querer, a porta do quarto fechou-se por causa de uma corrente de ar. Porque eu tinha a janela um bocadinho aberta, então fez corrente de ar. A porta fechou e ele ficou dentro do quarto comigo enquanto eu aspirava o quarto. Ele tentou subir a parede. Aliás, ele chegou quase ao teto de tão horrorizado que ele estava com o aspirador. Portanto, é para vocês terem noção. Ei, Fafi! Tira a foto comigo. Selfie, Fafi! Fafi! Uma selfie! Ei! Aqui, Fafi! Olha para aqui! Aqui, olha! Aqui! Aqui? Não? Não. Never mind. Estou aqui a fazer umas panquecas. Vamos lá ver como é que isto corre. Por agora, so far, saludo! Comprei hoje uma manteiga. Já está bem. Uma manteiga de amendoim que nunca experimentei. E que falam muito que é da prosa. Isto eu já vos mostro. Estas panquecas viram-se super bem. Estas panquecas viram-se super bem. Olhem só. Estão a ver? Ah! Ok. Esqueçam esta parte. Estas panquecas são super fáceis. Merda. Estas panquecas são super fáceis de virar. Estão a ver? Ficam assim. E a receita, então, é uma chávena de farinha de trigo integral ou farinha de aveia. Olhem, o que vocês quiserem, basicamente. Depois eu pus leite meio gordo, mas devia ter usado um leite um bocadinho mais fit. Tipo, leite de amêndoa, mas já. Uma chávena de farinha, uma chávena de leite ao vosso gosto. Pus uma colher de sopa deste mel aqui, que eu adoro. Duas colheres de sopa de óleo de coco. Este aqui é extra virgem, orgânico e prensado a frio. Muito fixe. Pus uma colher de chá de fermento em pó, mas se preferirem, talvez, fermento sem glúten. Mas lá está, depende de vossa preferência. E coloquei também uma colher, uma pitada de sal. Agora vou usar esta manteiga de amendoim, que eu já ouvi falar super bem. Ela é a manteiga de amendoim da Prozis. E eu encontrei no Jumbo, porque o Jumbo agora também tem produtos da Prozis. E ela é crocante. E se vocês forem ver, falam muito bem dela, porquê? Porque se vocês forem ver aqui os ingredientes, conseguem ver ali os ingredientes? Diz assim, amendoins 100%. Portanto, isto é só amendoim triturado. Vejam só, tem ótimo aspecto. Hummm. Tivemos consultas de manhã, depois fui às compras, depois ainda fui ao celário. Aliás, fui ao celário, fui às compras, vim para casa a almoçar rápido. Fui com o carro à inspeção, depois ainda fui ao retail parque de Aveiro. Fui aqui, comprar lá umas coisas que eu precisava. E depois vim para casa. Estive a arrumar toda a casa, toda, toda, toda. Que é o que eu faço basicamente ao sábado. E amanhã vou receber aqui uns amigos em casa. Portanto, ainda tive que me esmorar mais. Sabem como é que é? E ainda estive a fazer sobremesa. Estive a passar a minha toalha da mesa da sala a ferro. Porque queria pô-la na mesa para, pronto. Para pôr na mesa para receber os meus amigos e não sei o quê. E pronto, então. Só agora eu preparei. Já são para em Nova e tal. Ainda tenho algumas coisas para fazer. Mas pronto, gente. Vou-vos mostrar aqui umas pequenas compras que eu fiz no Jumbo. Eu costumava fazer muitas compras no continente. Mas cada vez vou menos lá, sinceramente. Tenho ido mais ao Pinho Doce porque tem boas promoções, eu acho. E ultimamente tenho ido muito ao Jumbo. Apesar de ser o supermercado, aliás, o hipermercado assim mais longe da minha casa. Se bem que não é muito longe. São para aí 7 minutos, mas pronto. Não é o que está mais perto. Mas tenho ido lá porque realmente acho que vale muito a pena. A área saudável deles tem produtos de muitas variedades. Tem muita variedade de escolha. Tem muitas marcas. E ainda por cima tem coisas muito mais baratas. No continente é tudo caríssimo. Tudo que é comida saudável, vá. É tudo caro, caro, caro. Tinha comprado este pacote de massa integral. Da marca deles, Oxum, mesmo. Da marca branca deles. E gostei muito, achei muito acessível e quis ir lá buscar mais hoje. E estava esgotada. As espirais integrais da Oxum estavam esgotadas. Não havia nenhum pacote. E eu fiquei mesmo frustrada. Porque é massa integral e custa 89 cêntimos. Este pacote com 500 gramas. Portanto, vale muito a pena. Como não havia as espirais, eu trouxe esparguete integral. Trouxe estas duas embalagens de esparguete. 89 cêntimos cada uma, se não estou em erro. Um macarrão integral. Também 89 cêntimos. Também mais uma embalagem de arroz integral. Também de Oxum. E trouxe mais flocos de aveia. Gosto muito desta aveia aqui da Salutein. Salutein? É assim que se diz? Espero que sim. Trouxe a manteiga de amendoim da Prozis, que já devem ter visto há poucos minutos. Que eu usei nas panquecas da tarde. A embalagem é esta aqui. É muito fixe que agora no Zoom tem estas cenas da Prozis. Não é a coisa mais saudável de sempre, sinceramente. Mas lá está. Eu estou a tentar fazer uma alimentação mais saudável. Gradualmente. E há coisas que eu gosto tanto. Que eu acho que nunca vou conseguir parar de comer. E acho que se nós restringirmos muito certo tipo de alimento que nós adoramos. Acho que a longo prazo não vai funcionar assim tão bem. Porque vocês vão estar a criar aquele desejo. E há um dia em que vocês comem este mundo e o outro. Estão a perceber? E pronto. Então eu estou a fazer várias mudanças. E já estou a sentir diferenças no meu corpo. E na forma como o meu corpo está a funcionar e tudo mais. Mas lá está. Coisas que eu adoro e que é difícil eu deixar. Então pronto. Eu trouxe estes cereais. Lá está. Os cereais são aquele tipo de produtos que muita gente desaconselha. Porque os cereais têm muito açúcar e tudo mais. Mas eu adoro cereais. E trouxe estes aqui assim mais saudáveis. Talvez. Não sei. Será que são saudáveis? Deixem-me cá ver. Por 30 gramas quanto de açúcar isto tem? Tem boia de açúcar. Mas olha. O que é que eu posso fazer? Eu adoro cereais. E trouxe estes aqui que são da Nestlé. São os cornflakes de chocolate sem glúten. Tem muito açúcar. Por 30 gramas que é uma porção de cereais. Tem 8,5 gramas de açúcar. É tipo um pacote de açúcar. Mas uma pessoa precisa de açúcar. Não. Não precisa. Mas eu tenho um problema com coisas doces. Eu adoro doces. Quem está comigo? Quem está comigo? Quem é que adora doces? Não aguento gente. Eu tenho que comer doces 3 em 4. Se não eu morro. Trouxe também então uns cereais muito normais. Ah já agora. Estes cereais aqui. Estes 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 estes. E então por isso é que eu também trouxe. Estavam a 1,5 euro. Então eu achei um bom preço até. Está fixe. 375 gramas. E depois também trouxe estes aqui que são os cornflakes clássicos. Pronto. São cornflakes só mesmo. Nada de especial. Olha e os cornflakes até nem são muito maus. Estão a ver? Os cornflakes têm menos açúcar que estes. Agora é que eu vi. Por 30 gramas de cornflakes há 4,5 gramas de açúcar. E este aqui por 30 gramas tem 8,5 gramas. Portanto. Então hoje é domingo, não é? Já não sei quantas anos. O que é hoje? 18. 18, exatamente. E então continuando o nosso weekly vlog. Estou aqui com a minha amiga Vera. Costumo. Que vocês já viram. Costumo, não é? Vocês já viram em vários vlogs. Mas eu acho que tu agora estás diferente. Elas vão notar a diferença. Eu acho que sim. Não sei em quê. A Vera está meio loira agora. Está bem, está bem. Douro, meu bem. Acho que se tinha falado. Não, tu tinhas dito que eu ia se for uma transformação. Ias gostar o cabelo. Era. Passar dois dias. Exatamente. Mas pronto, agora não percebi a diferença. Está muito mais curto. Pois é, então apareceste no carro até a mostrar o cabelo. O cabelo, o tamanho. E que depois... Eu vou pôr um clipe do antes. E agora, como a Vera está, está a vida fixe. Por acaso está a vida linda. Eu é que não tenho cara para estar loira, senão... Ou pá, eu não queria assim... Também não queria estar loira, mas é assim. Agora depois esta parte vai crescer e vai ficar aquela parte mais... Um degradê. Um degradê. Está bem, é lindo, por acaso. Vamos gravar um vídeo de favoritos. Mas antes, eu vou comemorar o meu aniversário antecipadamente. Fala de mim. Pois é, estava-te a criticar, não é? Que eu ia abrir a minha periola de aniversário antes. Tu é que deixaste? Eu deixo. Como é que eu faço isto? Ainda tens pacotinhos aí para abrir. Ai, adoro. Adoro. Pronto, gente, eu vou fazer... Que idade é que vocês me dão? Digam lá. Que idade é que vocês me dão? Eu posso dizer. Que idade é que me davas, se não me conhecestes? Não me davas a idade que tenho? Não. Não? Mentirosa. E não. Não, foi não. Também não davas a minha idade que eu tenho? Por acaso, não. Então? Dava-te... Ah pá, já te dava 25. Sim, mas pronto. Pronto, também não vamos exagerar. Já fiz 28. Agora eu tenho 28. Estou, está aqui fresca. O panorama é este. Estão a ver aqui. Sou de emvernadinho, vai dar lindo. É... Ah, está aí. Está à minha dieta. Adoro. Ai, adoro gorila. Não sei. Amo. Olha. Tem pé 10. Gente, quem nasceu nos anos 90, portanto, nasceste... Ai, já foi 80. É 89. 89. Mas ele sabe, foi quase. Pronto, mas se foste criança nos anos 90, portanto, é o que interessa. Vejam aqui estas coisas maravilhosas. Isto, quem nasceu nos anos 90, quem foi criança na altura. E os feijões. Isto traz recordações. São gominhas de Espanha. Ai, pois é, foi o Stuxitium, de Espanha. Fui a Tui, a Vigo. Ah, passeio. Passeio. Foi só de um dia. Eu quero ver se vou à Barcelona. Um dia. Ah, na Barcelona já... A Barcelona já é muito longe, pronto. Mas, há de acontecer, não é? Pronto. Posso começar por este. Estamos trocadas. Vamos ver. Vamos ver. Garnier! O que é isto que eu não conheço? Ah, já sei o que é! É primer, não é? O Eda lindo! Já usei uma amostra. Já, e gostaste? Gostei. Olha, eu gosto muito. Por isso é que, como também tens a pele seca... Pois tenho. Olha, o Eda fixe é o alisador óptico da Garnier. É tipo o primer. Aqui está ele. Lindo! Tinc! Que bonita fixe. Próximo. Ah, isto é... Tipo... Tz, 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 tz. Não. Não? Anda lá. É bom cabelo! É bom cabelo! Aposto-se. Não é? Ah, é. Isto é protetor de calor, não é? É protetor e também acho que é levine. E dá para o lupu. Dá para o lupu? Perfeito. Por isso é que eu o comprei. Nós estamos a fazer... Ainda não fiz esse vídeo. Disse que ia fazer esse vídeo. Do programa capilar. Do programa capilar. Do programa capilar. Ah, devia ter-te dito para trazer as tuas coisas e fazermos um vídeo. Não era. Mostrar os nossos produtos. Às vezes a pavó levas tu, mas depois tens de levar-te tudo. Ah, pois, depois a softbox meio que leve. Dá para levar, mas é complicado. Mas temos que gravar um vídeo sobre os nossos produtos. Eu posso fazer um geral sobre o cronograma. Mas depois juntamos aqui em casa. A dizer o que usamos. E tu trazes tudo, a tua traga toda, a trazes numa caixa, não quer saber, trazes tudo, que ela tem muita coisa, nada comprado comigo, eu tenho uma coisa de cada, ela tem tipo várias máscaras para a mesma coisa, enfim. Trazes estas produtos todas e mostramos. Que assim as pessoas podem ver vários produtos, podem comprar. Isto é que é muito fixe. Oh, isto cheira super bem. Pois é. Esta linha, isto cheira super bem. A garminha só tem um problema. Não é só? Sabe qual é a garminha? Sim. Testem animais. Ah, mas eu gosto. Mas tem ali uma cena como são os favoritos, de outra marca, que também testem animais. É só o problema deles, porque eles têm produtos super giros, super lindos. Mesmo as máscaras. São muito boas. Pois são. E pronto, aqui está. Da Ultra Suave, desta linha que cheira super bem. E é um live-in, produto de calor. Oh! Estás a gozar? Não. Ela trouxe-te. Eu pedi-lhe a ela para me comprar, para te dar. Estás a gozar? Não. Estou a amar. E eu parece que eu não me engano. Eu quase mostrei as coisas e tudo sei. Ai, eu se relaxei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Não tinha outro. Vejam só, que ainda vai linda. Espera aí. Para que apaga, olhem só. Ai, ele é uma da linda. Ele é vida, gente. Esperem lá. Olhem só, esta coisa maluca. Ai, que lindo. Não fica lindo? É muito fotogénico. Não é? É. Olha que coisa maluca. Ai, que lindo. E a cor é assim, um... Eu não sou fur blush, mas este é lindo. Opa, foi mesmo só por causa do packaging. Olhem só, cara da rica. Não é? Amei. Não quero pôr aqui a mão. Ai, que brulho. Obrigada. Nada. Amei, amei, amei. Da Milani, já agora. Se ainda não perceberam. Que eu estava aqui a fazer. Ora bem, é na cor Romantic Rose 01, da Milani. São quantos dias estes blushes da rosa. E isto é uma vela. Abre. Não, não é uma vela. Isto é... É uma máscara. Não é? De que marca é esta? Nem sei o que é esta. A sério? Venda maluca. Onde é que compraste isto? Não pedi cosmética. A sério? Olha, foi boa da cara ou não? Olha, está calada. Ah, ok. Já respondeu. Não foi essa cara. Nada. Olha, mas esta aqui dá para low pool. Ai, ótimo. Ah, pronto. Eu estava a dizer há bocadinho. Nós estamos a fazer com o programa capilar. Ok? Depois vou fazer um vídeo sobre isso. E depois a Venda vai mostrar os produtos também que usa. Para fazer o cronograma capilar. Que é tipo um regime para o vosso cabelo ficar de tipo linha e maravilhoso. Ah, e depois eu estou a tentar fazer uma transição para low pool. Que depois eu me explico. É que o pessoal que não percebe cabelos vai ficar assim um bocado... O que é isso? O cronograma já é um bocado complexo. Mas o low pool... Mas pronto. Depois eu falo sobre isso, ok? Mas já. E esta é a de nutrição. E depois é fixe porque tem umas partículas, tipo umas esferas. Um. Com óleos. Quando tu aplicas é que os óleos se fazem. Olha, lá no grupo do cronograma é este que estão a aconselhar. A sério? Para a nutrição. Decidem que é um dos melhores que há. Para a nutrição. Olha que anda maluquice. Olha, não tens de animais, boa. Hum, tem umas esferas, tem? Não tem? Sim. Olha, sério. E tens esta também? Essa não tenho, vai ser a minha próxima de... A próxima, quando acabarem. Mas quando acabarem as outras. Exato. Olha, olha, é fixe. Amei. Pronto, olha, acabou. Olha, muito linda. Ah, já foi muito bom. Adorei. Por isso, muito obrigada, Vera. Nada. Gostei muito. E agora vamos jogar um vídeo, ok? Um vídeo. Estás boa da linda! Opa! E já me custa estar aqui em frente à câmera quando estou habituada. E ela envergonha-me. Envergonha-me. Agora a Vera vai fazer a sua primeira aparição num vídeo oficial, né? Tu apareces em vlogs e tudo mais. É mais descontraída. Agora vou fazer um vídeo assim mesmo, oficial. É isso. Por isso, se o vídeo ainda não estiver no canal, esperem por ele. Se já estiver, vão ver, ok? E se você ficar, você fica, vai, eu vou. Não vai, eu vou. Não vai, eu vou. Pelo menos, calma, calma. Eu vou.